Música Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo aqui a Rádio 93 FM Aqui é a Sara Frasson, de novo a gringa inglesa Com os pais brasileiros, o sangue brasileiro e a alegria de Jesus Cristo Estou muito feliz de estar aqui mais um dia falando com o seu povo, o povo de Deus A minha família em Cristo Em vez de tocar a minha música hoje, eu gostaria de apresentar a minha amiga, a cantora Kessia Em vez de tocar a minha música, fecha a porta e abre os céus Você vai achá-la no Youtube e tudo Pra vocês não ficarem ouvindo a mesma coisa Quero apresentar a minha amiga, como eu falei, a Kessia A Kessia é uma cantora brasileira, espanhola, inglesa Tudo, ela canta tudo E é uma bênção na minha vida e eu sei que pode ser uma bênção na sua vida A música é Listen To Me, em inglês Mas eu gostaria que você tocasse Amém Aleluia, que lindo Enquanto que a música está tocando Escuta a letra, mas também escuta a palavra que Jesus tem pra você hoje Eu pedi pra Jesus Jesus, o que você quer que eu fale hoje? E ele falou Sara, eu quero que você fale sobre algo que você está vivendo agora também Mas encaixa isso com a minha palavra Pra falar pra os outros que também pode encaixar na vida deles Então eu fui aí Em Lucas, capítulo 10, versículo 38 Que fala Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado Onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta Você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E está, não lhe será tirada Amém? Eu, Sara Tô a Marta nesse momento Por exemplo O meu CD vai sair Eu tô resolvendo tantas coisas Tantas coisas Música Vídeo Muitas coisas E eu tô como a Marta Eu tô preparando tudo pra o Senhor Preparando com o melhor esforço Pra fazer a melhor coisa que eu posso pra Ele E tem muitas vezes que Ele tá falando pra mim Sara Você tá preocupando de tanta coisa Mas você não sabe que eu sou o Deus de detalhes? Eu que cuido dessas coisas pequenas Que pra você parece tão grande Eu sou o Senhor Essa experiência Essa situação Que eu tô vivendo agora Não pode ser a mesma Pode ser que você tá preparando tantas coisas Pra o seu congresso, pastores Você tá louvando em tantos lugares E você tá tão preocupado com tantas coisas Que você esquece de sentar aos pés de Jesus Você esquece de descansar na palavra dEle Na presença dEle Todo dia é uma corrida É uma corrida Uma corrida Uma corrida contra o tempo Corrida Vai o tradutor, meu pai Corrida contra o tempo Todo dia tem escola Trabalho Faculdade Conta pra pagar Família Tantas coisas Que o nosso tempo pra Deus Fica muito pequeno Nós nem temos tempo pra Deus Mas com a internet E tudo que nós vamos no Facebook No Youtube Nós precisamos parar Descansar E focar nele Muitas pessoas estão trabalhando pra o Senhor Mas estão esquecendo de Falar com o Senhor Nessa rádio Nessa rádio Tem tantas pessoas Nesse programa Fazendo o melhor pra Deus Pregadores Pregando todo dia Sem parar Mas onde é que tá o lugar secreto? Você tá pregando tanto Que você esquece de orar no seu quarto Sozinho? Você tá falando de Jesus Tanto pras outras pessoas Mas agora não sente o que você fala mais Porque o coração tá vazio Você só fala da boca Isso já aconteceu comigo Eu na Inglaterra Era a única cristã Eu já falei aqui E muitas vezes Eu fazia Muitas coisas Exames Tudo E eu falava de Jesus Pras pessoas Mas eu esquecia de Jesus No meu quarto Por causa do mundo Tantas coisas acontecendo Eu esqueci de entrar no meu quarto E mesmo Conhecer o meu Pai Então o que eu peço Pra você hoje Faça como Maria, né? Maria Que ficou sentada Aos pés de Jesus Faz como ela Senta aos pés de Jesus E escuta O que ele tem pra falar Como essa música Tá tocando agora No fundo Eu vou traduzir ela É uma oração ao Pai Pedindo Escuta o meu clamor Eu não consigo fazer isso Sozinha Deixa tocar essa música E deixa as pessoas A minha família em Cristo Ouvir O Espírito Santo Falar Através dessa música Através da melodia Tem tantas músicas Que eu ouço Que nem sei a letra Mas o Espírito Santo Fala mesmo assim Glória a Deus Descansa no Senhor Deixa os detalhes Com Ele Deixa tudo isso Que você está preocupada Com Ele Só entrega tudo E deixa Ele fazer o resto Amém? Deus te abençoe Eu não posso confiar Eu 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 posso confiar Glória a Deus Como a música fala Nós não podemos fazer isso sozinha Nós vamos tentar Mas nós não conseguimos E já que a música é em inglês Eu queria falar O CD está saindo Gente Eu estou muito feliz por isso E vai ter duas músicas em inglês Sim Para a minha família em inglês Minha família A todos que me ouvem Estados Unidos Eu estou muito feliz Com a música coming out Vai ter duas músicas em inglês Para vocês Eu não me esqueci De vocês Vai ser Vai abençoe a sua vida Eu espero Vai abençoe a sua vida Eu espero mesmo Que Tudo que você está vivendo Eu sei que tudo que você está vivendo Tem um propósito Eu recebi um testemunho Depois desse programa Semana passada Alguém ligou para meu pai E falou que Mesmo Deus tocou na vida dele Ele estava na estrada E ele estava Perdido Não sabia onde O que para fazer E ele falou Quando eu ouvi Rodrigo Quando eu ouvi A Sara falando A música Deus falou comigo E isso é a coisa É a coisa mais bonita Sabe De um cristão Se você não tem amor Pelo outro Quando Jesus toca No coração deles É porque você esqueceu De quando Jesus Tocou no seu Se você não consegue Perdoar o seu irmão É porque você esqueceu Os tantos pecados Que você fez E a graça do nosso Senhor Que perdoou A nós mesmo Quando você esquece disso Você fica vazio Acorda Acorda Não é brincadeira Perdoa Vai para frente Glória a Deus Meu pai vai falar aqui Um segundo Todos os irmãos Eu queria Que nós orássemos Para o Rodrigo Que está sem casa E foi eles Entre muitos Que ligaram depois E a gente tem que Salvar essas almas Que estão Com muitos problemas Ele Eu estou orando por ele Porque até a esposa Ele abandonou Ele disse que maltratou ela Mas ele ia pedir perdão E se Deus quiser Ele vai dar testemunho Aqui na rádio 93.fm Glória a Deus Para todos Se vocês quiserem Me convidar A sua igreja Eu posso contar Um pouco Do meu testemunho É só entrar Em contato No meu site www.sarafração Sara com H Fração 2S Glória a Deus Deus abençoe God bless you E do quarto Eu toquei Na tua Ola No quarto Eu chorei E tua presença